Fala Reader People, no vídeo de hoje eu vou te ensinar desde o começo, inclusive como modelar uma rua da maneira certa Até a gente chegar no final e ela ter faixa de pedestres usando Corona Distance A gente vai colocar rastros de pneu, a gente vai fazer poças d'água, a gente vai criar imperfeições nesse asfalto Pra ele ficar completamente realista e você dominar de uma vez por todas essas ferramentas que eu vou te mostrar aqui dentro do Corona Render Pra poder extrair o seu melhor render realista de fachada e cenas externas e ter um asfalto lindão como esse Esse render aqui pra chamar de seu e você poder valorizar cada vez mais o seu projeto e o seu render de maneira realista, beleza? Então vamos ao vídeo, dá-lhe a vinheta! É isso aí galera, vamos começar do início, só que antes eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal Até porque esse vídeo vai ser um tanto longo, por isso eu resolvi separar ele em parte 1 e parte 2 E nessa primeira parte eu vou mostrar como que a gente vai fazer faixas de pedestres da maneira correta usando Corona Distance Então vamos seguir ao vídeo agora! Bora! Segue a aula! Vou compartilhar a tela aqui, vamos vir aqui na vista de topo e eu vou criar um plane, um plane normal Vamos lá, vamos modificar esse plane, eu quero que ele tenha aqui 6 metros de largura 600 por 20 metros de comprimento, 2000, beleza? Fechou! E eu não quero que tenha essas divisões todas, vou colocar 1 por 1 por 1, beleza? Vem aqui, converto pra polígono, seleciono aqui essa face, vou dar um insert aqui de uns 12 cm, beleza? Dei um insert e agora eu vou dar um bevel aqui, eu quero que tenha um bevel aqui de mais ou menos 5 cm, tá? Tá vendo? Na verdade eu quero 5 cm aqui ó, menos 5, tá? E de altura eu vou querer uns 2 cm, ok? Fechou! Beleza! Então a gente já tem aqui como se fosse aquela canaleta d'água e subir na rua, né? Ali! Agora uma coisa que eu vou fazer vai ser pegar essas duas, na verdade só essa aqui de cima e só essa aqui E vou dar um chanfro, tá? Então vem aqui a chanfro, a gente aumenta aqui ó, o chanfro ó Tem aqui assim mais ou menos, aumenta o número de divisões, fechou, boa! Então a gente tem aqui, se a gente olhar a vista de front, o que vai acontecer? É isso aqui, né? A gente tem a rua, nosso asfalto e depois um pedaço aqui onde depois vai vir o meio fio, beleza? Até pra entender, né? Fechou? Então a gente modelou aqui uma rua bem básica, né? Tá? E claro, obviamente, vamos dizer que o seu projeto tá aqui no meio, o seu projeto já tem 20 metros É só você pegar e esticar isso aqui pro tamanho que você precisa que seja a sua rua, beleza? Mas vamos ficar com ela com esse tamanho aqui agora, pra ficar mais fácil da gente visualizar o que a gente precisa fazer Agora vamos propriamente ao material Primeira coisa que a gente vai fazer, vai abrir o editor de materiais Apertei a letra M aqui, ó, apareceu o meu Slate Material aqui pra gente poder fazer de um jeito que a gente compreenda melhor isso aqui Beleza, o que que eu vou fazer, gente? Primeira coisa eu vim aqui, materiais, corona, corona material, beleza? Criei um corona material, vou clicar nele aqui, ó, lembra que aqui ó, a gente pode colocar um follow current selection Que daí quando a gente clicar nas coisas, nos mapas todos, ele vai seguir, ó, por exemplo, cliquei aqui, abriu ali Significa que eu tive que clicar em algumas coisas ali pra voltar a funcionar, normal, tá? Mas vamos lá, o que que eu vou fazer nesse cara aqui? Vou aplicar, né? Apliquei um material branco, normal, né? Outra coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui ó, create new, vou chamar uma aba nova aqui de HDRI Vou criar um HDRI, materiais, na verdade é um mapa, né? Corona, corona color correct, beleza? E aqui no input, eu só arrasto e solto aqui em qualquer lugar, vai pedir pra um corona Daí eu vou colocar corona, corona bitmap E daí eu vou vir aqui dentro da cena, esse HDR de estúdio Eu vou colocar aqui já pra você, nessa aula, fazer o download já também dos mapas que a gente vai usar E inclusive desse HDR pra você criar da mesma forma, beleza? Então tá, então a gente tem aqui HDR E daí eu vou apertar aqui F10, né? Pra gente poder ter a nossa cena Vou vir aqui em scene, single map E olha só, eu posso só clicar aqui ó, e arrastar Olha se eu conseguisse ver, né? Eu posso clicar aqui ó, e arrastar aqui pra dentro Então, copiar a instância, beleza? Então tá aqui ó E eu vou até renomear esse cara aqui pra HDR Fechou Então a gente tem aqui o nosso HDR Como é que a gente vai saber se ele tá funcionando? Simples, né gente? Só abrir aqui um interativo Tá iluminando Beleza? Tá aqui ó Nosso materialzinho bem simplesinho, fechou E agora, gente? Vamos lá, volta aqui pro meu view Que eu vou inclusive dar uma renomeada nisso aqui ó Vou chamar de material, beleza? Ok Ó, quando eu cliquei ele já atualizou aqui, tá? Como é que vão criar esse material de asfalto? Primeira coisa eu vim aqui no diffuse Corona Corona bitmap E vou pegar, gente O meu asfalto O meu asfalto Deixa eu pegar ele aqui direto na aula já Que eu vou liberar pra vocês também, tá? Estutum Vamos ver mais do zero Tá aqui Tá prático, materiais avançados Ok, asfalto genérico, tá aqui Asfalto genérico Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer Eu apliquei o material, ele tá aqui, mas a gente precisa dar uma piadinha nele, né? Então modificador, VW, VW Planar, vou colocar aqui ó, dois metros por dois metros, beleza? Dois metros por dois metros Tá aqui já ó Nosso asfaltinho Feito aqui Por enquanto tá só com o diffuse, legal? É Legal Agora vou até fazer um previewzinho aqui pra você ver como tá ficando isso Vou fazer bem devagarinho, gente Pra você entender passo a passo o que a gente tá fazendo, beleza? Tem aqui ó Não tem reflexo, não tem nada ainda, só um asfalto bem cru Legal Agora eu queria explicar pra vocês Como é Que a gente vai Criar Faixas de pedestre nesse asfalto Usando o Corona Distance Beleza? E pra isso, primeiro eu tenho que explicar pra você um pouquinho sobre o Corona Distance Vamos lá Ó, eu vou pegar esse bitmap que tem aqui, vou deixar ele aqui de lado por enquanto E vou criar aqui É... Um mapa De Corona Distance Tá? Pra você entender como ele funciona Eu vou colocar ele no lugar do diffuse Beleza? Olha o que que apareceu aqui Eu vou vir aqui dar um preview pra você ver Olha Tá escrito o seguinte ó Distance, no objects Beleza, ele tá dizendo que não tem objeto O que que significa isso gente? O Corona Distance Que é esse cara aqui ó Ele funciona da segunda... Da seguinte forma Ele cria uma separação de materiais Baseado na distância De um determinado objeto E é por... E não temos objetos aqui nessa lista aqui ó E é por isso que ele tá dizendo isso Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer aqui gente Vai ser o seguinte ó Eu vou pegar aqui E vou criar um box aqui só, tá? Só pra você entender Ó Agora temos um objeto aqui ó Que ele tá atravessando aqui o asfalto, tá? E esse objeto Nada mais é do que um box 01 Tá aqui ó, box Beleza? Agora vamos voltar lá pro nosso material No Corona Distance Eu vou adicionar aqui ó O box Clicar nele Pronto, agora o box tá aqui Tira o do maisinho Legal, então eu adicionei o box Só fiz isso Vamos ver como é que tá o nosso preview Olha só Você tá vendo que ele criou Uma mancha preta aqui em volta disso? Olha só que legal Que que eu vou fazer agora Eu vou pegar o box Tá? Tá selecionadinho Clicar com o botão direito E vou vir aqui nas propriedades do objeto E vou dizer que eu não quero Que ele seja renderizável Ou seja, ele vai estar ali Simplesmente pra podermos utilizar O Corona Distance, tá? Eu vou dar um ok Eu vou de novo fazer um preview aqui de render Pra você entender o que tá acontecendo Olha só E é isso que tá acontecendo Ele criou realmente uma mancha Aqui Com o Corona Distance Agora olha só Pra você poder entender um pouco melhor Do Corona Distance Eu vou colocar três cores bem diferentes Aqui ó Eu vou botar por exemplo Um vermelho Vermelho já tem Vou botar esse magenta aqui No Color Far Eu vou botar Um verde aqui ó Beleza? Então temos um magenta Um verde E um vermelho Olha só Eu vou dar um start E o que que ele tá fazendo? Ele tá dizendo o seguinte basicamente ó Color Near Near é perto Então tudo que tá perto daquele objeto Eu quero que fique Esse magenta Tudo que é longe Color Far Eu quero que fique verde E essa distância entre uma coisa e a outra Tá aqui ó 100 Opa, acabei de botar zero sem querer Ó 150 Tá vendo como ele tá diminuindo ali ó Percebe? Se eu botar um É centímetros isso tá? Um centímetro Meu, o que que aconteceu? Um centímetro gente? Não tá dando certo Cinco Deu um bugzinho ali Mas o que importa também É que você pode ativar esse Color Inside Olha só que maneiro Clicando Color Inside ele vai dizer ó Dentro Eu quero que fique vermelho Tá? Então como é que a gente vai utilizar? Esse Distance Pra fazer as faixas de pedestres É muito simples Eu vou mostrar pra vocês agora Eu vou tirar essa caixa Que eu não quero mais ela Vamos realmente criar uma faixa de pedestres aqui ó Tá? Eu vou Vir aqui Criar uma faixa aqui ó Vamos dizer que vai ser desse tamanho Eu quero que tenha aqui uma faixa Quarenta centímetros Pelos seis metros também E altura aqui tanto faz Vou adotar quarenta centímetros aqui agora É só pra criar a faixa de pedestres Tá? Não sei nem inclusive se não tá muito grande Mas vamos deixar desse tamanho aqui ó Vamos deixar assim ó Trinta centímetros Tá? Por quatrocentos Tá? Vou colocar ela aqui Beleza? Eu vou vir aqui ó Eu vou vir aqui ó E vou copiar isso aqui pra cá Em cópia, não em instância, tá? Vou botar aqui ó, quinze vezes Só pra ver o que vai dar Beleza, até passou Então eu venho aqui Deleto essa que passou Deleto essa que passou Control Shift A Pra selecionar todas elas que são iguais Beleza Que que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Attach Tá? Vou converter isso aqui pra polígono E vou dar um Attach Em todos esses boxes aqui que apareceram aqui ó Box, 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 ok É tudo um objeto só agora Inclusive eu posso vir aqui no modificador E chamar ele de faixa pedestre Beleza? Então a gente tem agora Faixa de pedestre E ela tá Ultrapassando aqui a linha do asfalto É importante isso acontecer, tá? Ó, se a gente vier aqui no Corona Distance Foi deletado aquele box primeiro Eu só dou um menos aqui E no mais Faixa de pedestre Porque ela já tá selecionada, beleza? Legal Então a gente tem uma faixa de pedestres Olha aqui ó Aqui tá o nosso Vamos ver um preview como é que tá ficando Ó Ficando daquela maneira E tá aparecendo as caixas ainda Então eu não quero Eu clico na faixa Venho aqui Propriedades do objeto Tiro Não quero que seja renderizável Dou um ok Venho aqui Mais um preview Porra, que bacana Então olha só Eu tenho três momentos aqui ó A faixa O contorninho E o asfalto Legal Agora sabendo que o Corona Distance Funciona dessa maneira Ficou bem mais fácil a gente criar um agora Um asfalto Que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui No Corona Distance E vou dizer o seguinte ó O asfalto que a gente tinha feito Vamos pegar aqui o preview Pra gente poder ficar sempre vendo ele É no verde né? É a cor do asfalto Que é esse cara que a gente criou E onde é que é esse verde? Tá aqui ó Color Far Então eu vou pegar o nosso Corona Bitmap E vou vir aqui e colocar em Far Color Olha só Se eu fizer um preview de render Beleza Aonde está longe Eu já tenho a cor de asfalto Fechou? Eu vou pegar esse Bitmap E vou copiar ele aqui pra cima Tá? E vou fazer uma modificação nele Eu posso colocar um Corona Color Correction Eu não posso fazer algumas coisas Mas fica o jeito mais fácil Você sabia que no Outputs dele Que tem aqui ó Você pode vir aqui em RGB Level Que está 1 Se eu for aumentando Ele vai ficando mais claro Olha só Então eu vou aumentar aqui ó Até 7, 8 Pra ficar mais ou menos a cor Da faixa ó De pedestre Tá vendo ó Uma cor, uma faixa branca né? Fechou? E esse cara é onde eu vou colocar onde? Ele em Inside Color Tá? Vem cá Vamos ver como é que ficou Legal, então a gente já tem uma faixa de pedestre Branca Ou pelo menos quase branca Talvez poderia ser mais claro ainda Eu vou botar aqui 10 Tá? E temos o Asfalto aqui E por que que tem essa bordinha aqui gente? A gente pode simplesmente tirar ela fazendo assim ó Aqui onde está 5 Eu posso botar 0 Beleza, ela some, por quê? Porque não vai ter esse Fade aqui de diferença Então beleza, temos uma faixa de pedestre já prontinha aqui ó Né? Se eu vier aqui bem pertinho Olha o que tá acontecendo Eu tenho a diferença dos dois Asfalto aqui Acontece que isso aqui nem, nem, não fica muito realista né? Tá um corte muito seco Então o que que eu vou fazer? É ver o seguinte ó A gente tá com uma Distance de 0 Eu vou dar uma exagerada aqui ó Vou botar 10 Só pra gente ver tá? Então a gente tem A gente quer trocar agora esse Magenta aqui né? Trocar pelo que? Eu já vou te mostrar Eu vou criar um material aqui ó Um Map General Noise Beleza? Eu vou colocar um Noise Que ele é esse mapa procedural aqui ó Meio borrado Que inclusive eu não quero que ele seja meio borrado Como é que a gente faz pra deixar ele mais nítido? Você vem aqui ó E a gente tem aqui ó Os High and Lows tá? Quanto mais a gente aproximar esses dois Você vai ver que vai ficando mais contrastado Então por exemplo se eu botar aqui ó Vírgula oito E o Low aqui ó Vírgula quatro Tá vendo que a gente já tem uma coisa bem mais contrastada? Se eu aumentar isso aqui ó Vírgula cinco Vou colocar aqui ó Vírgula quatro e vírgula seis Tem bastante branco E bastante preto tá? Vírgula cinco Talvez tá? Vou botar aqui o vírgula quarenta e cinco Vamos testar primeiro Depois a gente vai ver O que que eu vou fazer? Vou botar esse Noise no lugar do roxo Aqui em Near O que que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha Ficou essas manchas brancas e pretas Só que eu quero que elas fiquem mais ou menos Do tamanho do asfalto aqui Então eu vou vir aqui agora no Size dela E vou botar aqui ó Cinco Dois Três Um 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 ou dois Um Vou botar um tá? Então legal Então a gente tem aqui ó Dois e um Agora o que que eu vou fazer gente ó Eu vou dizer Que na cor um Que é o preto Eu quero botar o asfalto preto Tá? Na cor dois que é o branco Eu quero botar o asfalto branco Agora o nosso Noise virou aquilo ali Olha só Quando a gente fizer mais um render Olha que massa Ele usou o Noise como mapa Para distribuir a bagaça Mas ele disse que onde estava preto Eu vou usar o asfalto preto Onde está branco Usou o asfalto branco E daí agora eu venho aqui no meu Corona Distance E não vou deixar mais dez Vou deixar aqui ó Dois Um É só para essa bordinha gente ó Ficar do jeito que está aqui ó Ficar mais natural Porque quando tu pinta um asfalto Não fica exatamente retinho né? Então aqui ó Já deu essa característica aqui ó Bem mais realista Fechou? Então desse jeito Olha só que massa A gente já tem A nossa O nosso asfalto ó Com as nossas faixas Adicionadas Adicionadas Simples A gente usou então o que gente? Um Corona Distance Aqui no Diffuse Vamos continuar aqui gente Eu vou mostrar como agora A gente vai colocar os reflexos E o bump nesse asfalto tá? Vamos lá Então a gente já viu Que a gente tem isso aqui né? A gente tem um preview aqui ó Legal Só que está sem reflexo Sem nada né? Então a primeira coisa que eu vou fazer É entender Que Tudo que a gente está usando aqui A gente vai repetir Eu vou copiar aqui para baixo Beleza? Com shift né? E vou colocar esse mesmo distance Aqui em reflect glossness Beleza? E é outra Então assim ó A gente colocou aqui no reflect glossness Exatamente a mesma cascata de nós tá? E eu vou vir aqui Só vou aumentar aqui O level para 1 né gente? Só fazendo isso Vamos ver como é que vai ficar aqui o O render ó A gente já consegue Ter uma noção Só que o que que está acontecendo aqui gente ó A gente tem mais reflexo na faixa Do que no asfalto E por que que acontece isso? Muito simples né? Acontece isso porque Quanto mais branco mais reflexo e mais brilhante Quanto mais escuro menos reflexo e mais opaco Não é isso? Então o que que a gente tem que fazer? Beleza A gente já copiou a estrutura Mas agora a gente precisa entender isso E fazer diferente né? Por exemplo A faixa é esse cara aqui embaixo né? Então na faixa eu quero menos reflexo Porque se você for ver o asfalto Aonde é pintado aquela faixa Ela praticamente não tem reflexo tá? Então eu vou pegar esse mapa aqui Diz onde é a faixa Eu vou vir aqui no output dele E ao invés de deixar 10 Eu vou voltar a ser 1 Ou seja, ele ficou escuro Inclusive eu posso botar aqui ó Vírgula 5 para deixar ele mais claro Vírgula 2 ó Vírgula 1 Tá vendo? Que que tá acontecendo aqui gente ó Ele ficou bem escuro Então quando agora Eu vier aqui fazer um render Olha só que massa Então ficou mais opaco aqui Realmente né? Ó E os brilhinhos ficaram só no asfalto E eu acho que o do asfalto Até a gente poderia talvez agora Pegar esse Esse Corona Bitmap aqui Né? Que esse é 1 Só para entender né? Essa é a faixa e esse é o asfalto tá? Esse aqui é aquele noise né? Então No asfalto normal Eu posso vir aqui em output E posso agora no RGB level Até dar uma aumentada Vou botar 2 Para que? Para ele ficar mais reflexivo Olha só que massa Então a gente tem uma faixa Que tá mais opaca E um asfalto Que tá mais reflexivo Fechou? Legal Agora a gente precisa fazer o que gente? A gente precisa colocar Um bump também né? Então vamos lá Vamos dizer que eu quero pegar Essa mesma cascata de coisas aqui Só que eu vou copiar dessa primeira aqui ó E vou trazer aqui para baixo, beleza? Esses caras aqui, deixa aqui Esse aqui aqui E o nosso aqui Eu vou vir aqui onde tem bump E vou colocar isso aqui tá? Legal Agora vamos entender de novo Porra, o bump Onde é pintada a faixa Ela tem um relevinho né? Porque tem aquela espessurinha Da faixa Então em teoria Isso aqui tá até certo né? Porque a gente tem O asfalto é mais escuro E na faixa é mais claro Vamos ver como é que tá ficando Para ver se é o suficiente Ó, eu venho aqui Olho E tem mais bump E tem isso aqui Acontece que na faixa de verdade Eu nem precisaria ter bump né? Porque a faixa é quase que uma tinta É uma coisa lisa Então olha só uma coisa que eu posso fazer É pegar nesse inside color Tá? Que é o vermelho E eu poderia até deixar branco Não poderia? Tá? Vamos ver como é que isso ia se sair aqui Eu tenho que tirar agora ele daqui né? Ó, então a gente tirou O bump Que tá conectado aqui No inside color Mas ainda tá rolando isso aqui tá? Ó, o near color E a cor do asfalto Que que tá dizendo aqui gente? Que o bump Do far color Que é o asfalto Tá funcionando O noise Eu vou ver de outro ângulo aqui Pra gente poder perceber Aquilo que a gente fez Ó Deixa eu pegar aqui ó Deixa eu pegar aqui ó Modo perspectiva Pra ficar mais fácil A gente tem aqui ó Um bumpzinho Que quase não dá pra ver né? Até eu vou fazer uma outra parada aqui Pra gente ver se a gente enxerga melhor Eu vou desconectar Desconectar Esse mapa Da faixa da cor também Vai ficar o vermelho lá de novo tá? Eu vou clicar aqui no vermelho E vou botar só o branco Beleza? Então a gente tem aqui ó o branco E tem isso aqui Só que ainda não tá sendo suficiente Pra gente ver um bump né? Então vamos lá Eu vou fazer uma parada aqui ó Eu vou conectar de novo No nosso inside color Tá tudo certo E lá no nosso bump Eu vou conectar também tá? Inside color Então tá funcionando Tá funcionando Agora uma coisa que eu posso fazer É clicar aqui no meio Criar um mapa De Corona Chamado Corona Bump Converter Ele vai dar um gás no bump tá? Então eu vou colocar esse cara no bump na verdade E aqui no Input Eu vou botar isso aqui Agora Sim a gente tem um bump bem mais ressaltado tá? Eu vou tentar até Chegar mais perto aqui ó Pra gente tentar ver isso Ó A gente consegue ver Que o branco Ficou mais pra cima Do que isso aqui tá? E outra coisa que eu posso fazer É dar uma forçada né? Eu posso vir aqui agora Nosso Material normal aqui ó E aonde tá bump aqui de 1 Eu vou dar uma forçada Vou botar aqui ó 5 por exemplo Tá? E a gente já tem aqui ó Um material Melhorado Tá vendo que a gente tem até uma bordinha aqui mais clara No asfalto Ó Aqui a gente consegue ver melhor eu acho Vou até abrir aqui ó Vai dar um pouquinho pra limpar ó Ó Um pouquinho pra limpar ó A gente tem aqui ó Um bump Na... Na faixa de pedestre Maior né? Pra ela ficar ressaltada um pouquinho do asfalto Beleza? Então é isso que a gente fez A gente já fez agora os ajustes De reflexo De reflexo E de Bump Que eu acho agora que a gente até poderia dar um gás Porque Ficou bem opaco né? De repente poderia ter até mais brilho, não acha? Vamos dar mais uma calibrada nisso aqui ó Pegar agora aqui ó O reflect glossness Tá? E vamos botar aqui o nosso mapa de asfalto É... Tava 2 né? Vamos botar aqui 3 ó Olha só Você tá percebendo agora que dá pra ver bem mais O nosso bump da faixa ó Dá até uma sombrinha aqui Olha só que massa Ó Se tivesse um relevo mesmo ó Então legal gente A gente tem agora aqui ó É... O nosso asfalto É... Com reflexo E com pump Utilizando A mesma cadeia né? A cascata De materiais que a gente utilizou aqui O mais importante Eu vou dar um stop aqui agora Tá? O mais importante de tudo isso que eu tô colocando aqui pra vocês É vocês entenderem O que cada um desses mapas fazem Porque quando você compreende É... O que cada um faz Fica mais fácil você criar Muitas outras coisas Você vai ver que quando você estiver fazendo uma parede rachada Lá não sei aonde Olha só Eu poderia usar o Corona Distance pra adicionar Não sei o que Então você vai ver como vai facilitar E eu tô usando como exemplo aqui Essa rua de asfalto Pra você justamente poder Compreender Então a gente vai ver que até agora O momento A gente viu o Corona Distance Pra fazer o material do asfalto Pra fazer o material do asfalto A gente utilizou Também Um Noise Pra fazer aquele fade entre um e outro E os mesmos mapas que a gente utilizou Só no RGB level de cada um A gente deixou eles mais claros ou mais escuros Pra conseguir o que? Mais Bump Ou menos Bump E no caso do reflexo Mais reflexo ou menos reflexo E no caso do Glossness Que foi onde a gente usou Mais brilho ou menos brilho É galera Que legal né? Você já usava o Corona Distance aí Pra criar os seus asfaltos Com as suas faixas de pedestre Ou outro tipo de faixas de calques né? Que a gente utiliza nas texturas Utilizava? Me conta aqui nos comentários E eu quero saber agora Se você tá ansioso pela segunda parte Porque logo mais Eu vou colocar à disposição a segunda parte Tá bom? E essa segunda parte Ela vem com o toque final gente Você já ouviu que os detalhes fazem a diferença né? E nessa segunda parte Eu vou mostrar como colocar então As imperfeições de freadas de pneu Poças d'água E detalhes tão importantes Pra que a imagem fique realmente realista E completa pra você Se inscreve aqui no canal Pra não perder nadinha Nenhum tutorial Inclusive essa segunda parte Que chega logo em seguida Vamos lá Tchau Tchau